Mais uma vez Eu não estou mais aguentando Você parece que não vê Não vê Não vê que eu te amo Que estou carente e precisando de você Me faz sentir culpada E dos seus erros você nem quer saber Parece que nesse amor quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor quem perde Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga É Mais uma vez estou voltando Eu também andei chorando Por causa de você Não vê Não vê que eu te amo Que eu também estou precisando de você Me faz Me faz sentir culpado Me faz sentir culpado Parece que nesse amor quem paga Sempre sou eu Você me culpa Você me culpa demais Eu sofro demais Pois eu Eu me ligo Parece que nesse amor quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Pra você tanto faz Entrego demais Você nem liga Parece que nesse amor quem ama Parece que nesse amor quem ama Sempre sou eu Parece que nesse amor quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga Você nem liga Você tira